na treta lá do do coach aqui ó acabei de ver twitter peacemaker agora a pouco parece que a blast vai vai pagar sim velho teve a treta do coach aí falaram que não ia mais pagar pros coach ir não sei o que eu não sei se é blast se é valve se é esse e aquilo mas aparentemente aí mas é a blast ia pagar pros coach no major é no rolê da rmr pelo que eu entendi só que eu não entendi se isso é uma decisão blast uma decisão valve porque quando é procedimento de major é valve né mas tá aí aparentemente tá resolvido aí a comunidade css ela é excelente quando tipo assim quando meio que tá água bate na bunda de todo mundo tá ligado tipo assim a gente não vai pagar a viagem dos coach aí meio que todo mundo se junta e aí resolve agora tipo assim a nós gente não vai pagar a viagem de tal se fudeu dado quando é um fato isolado tipo assim ninguém compra a briga de ninguém isso daí eu já reparei velho agora quando é de todo mundo aí é tranquilo velho é que nem o próprio rolê do jogo a porra todo mundo quando entrou no campeonato se inscreveu no campeonato sabia que ia ser três melhor de três não é isso aí ninguém reclama por alguém vai se me fuder e jogar três melhor de três naquele dia aí quando de repente você descobre que é você a pessoa que vai jogar caralho como pode deixar isso aqui não vai pular na bala dos outros porque porque é exatamente isso essa bala dos outros às vezes vira em você velho é esse é a dureza da vida né e você não se você não pula na bala dos outros às vezes a bala vem para tudo